Espera a bola Isso, agora Vamos embora Salta e espera a bola Isso, pode levar, pode levar Só os três, depois vai nós Isso Pode vir, pode vir, vamos lá, vamos lá Salta e espera a bola Salta e espera, aí Toma agora, vamos lá Vai Agora que eu vou começar a contar Primeira do galo, vai Uma 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 Duas Vamos, 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 vem, 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 vem Pode vir Boa Isso, três bola Boa 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 Ele está fumando aqui Vamos ver se vai ter memória Boa 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 Obrigado.